Do ponto de vista educacional, eu acho que nós temos que voltar às aulas. O prejuízo que as crianças estão tendo por não ter convívio entre elas é um prejuízo muito grande. Eu não vejo prejuízo do ponto de vista da obtenção de conhecimento. Eu acho que o grande prejuízo é do ponto de vista da socialização das crianças, que é uma fase muito importante. Então, quanto mais jovem a criança, mais importante é o retorno às aulas. Qual é o perigo? O perigo é a criança se infectar. É possível, é menos frequente, mas é possível. Escolhe um lugar para troca de material biológico entre as crianças e é só ver como os prontos-socorros infantis funcionam. Tem aula, está sempre cheio. Não tem aula, está vazio. Foi o que nós vimos durante essa pandemia toda. Por outro lado, a criança não pega, a maior parte das crianças não pega a doença grave. Então, é uma doença que não é tão importante. Agora, crianças pegam doença, crianças pegam, morrem. Tem crianças que morrem, mas é uma porcentagem muito pequena. Então, é um risco calculado. Se a criança é uma criança hígida, se ela não tem comorbidades, eu acho que ela tem que ir para a escola. Se ela mora com adultos que fazem parte do grupo de risco e que ainda não foram vacinados, vamos considerar a possibilidade de ela não ir para a escola porque ela pode ser o vetor que traz a Covid da escola para casa. Então, é essa consideração que os pais vão ter que fazer. As condições sanitárias da criança, as condições sanitárias de quem vive na casa. Fora isso, os professores, eu espero que já estejam, os que forem participar estejam vacinados e vamos ver se a gente consegue retomar uma atividade que é fundamental para ter crianças que vão ser amanhã os que vão tocar esta terra nossa de cada dia.